A propriedade rural, localizada no bairro Santa Catarina, próximo ao marginal da BR-101, era frequentada por dezenas de usuários e traficantes e pertence a Erte Nunes do Amaral, de 40 anos, já conhecido pela polícia pelo tráfico de drogas. Esse sítio já era um alvo de investigação há meios anos. Inclusive, há três anos atrás, fizemos uma busca lá, juntamente com os agentes de Santa Rosa, só encontramos alguns potes vazios. Ele foi iniciado em queda policial porque na época já se cogitava dele sendo o maior fornecedor de drogas para outros traficantes aqui do Vale do Arananguá. Já sofriam a condenação por porte ilegal de arma de fogo, quando no ano de 2008 nós prendemos no momento que ele entregou um revólver para sua filha esconder. E ontem nós fizemos essa grande vestida e conseguimos êxito em apreender esse material tóxico, todos escondidos em potes de alumínio, enterrados no sítio. Foram apreendidas grande quantidade de drogas, como cocaína, crack, maconha, balança de precisão, e que estavam enterradas em grande profundidade, e nestes potes de alumínio, além de duas espingardas de ar comprimido e dinheiro. Preso por tráfico de drogas, está preso, está aguardando a remoção pelos agentes do DIAP, e essa grande quantidade, mais de um quilo de cocaína e mais de 100 gramas também de crack e maconha, foram apreendidas e isso tudo foi levado para o IGP, para análise definitiva. Durante o flagrante, cerca de 20 pessoas foram presas, inclusive familiares do dono do sítio, que tem sete filhos. Todos foram ouvidos e liberados. Apenas o dono da propriedade foi preso. Nós procuramos fazer essa busca numa segunda-feira, porque a gente sabe que na segunda-feira há um fornecimento de droga a outros traficantes locais. Tanto é que chegaram aproximadamente 20 indivíduos, todo mundo ligado ao mundo do crime, do tráfico de drogas, nas cidades de Timber do Sul, Meleiro, Jacinto e Turvo. Todos foram trazidos à delegacia, identificados e confirmaram, realmente foram até o sítio do ERTE em busca de droga, principalmente a cocaína. Quando dá busca, nós prendemos na família só o ERTE, que é o pai, estava presente aos seus filhos, o seu genro e a esposa, eles não têm envolvimento, ela sabe do tráfico, então tem envolvimento direto. E foram todos os usuários, os fornecedores que foram lá em busca de droga, também foram trazidos, identificados e, inclusive, eu pedi apoio. Foi cedido um micro-ônibus da prefeitura de Arananguá para trazer esse grande volume de pessoas.